Fala galera, beleza? Boa noite aí pra vocês, tô gravando esse vídeo aí já um pouco da noite, cheguei agora do trabalho e queria agradecer a vocês aí, a companhia de quem tá aí comigo no canal, como mais uma vez tô iniciando, então começa a pirâmide, né? É o meu lema, começa a pirâmide de baixo. Então, cada vez mais eu percebi aí que meus vídeos vão melhorando a questão de áudio e a questão... Possa ser que mais pra frente eu dou um jeito de melhorar um pouco mais a qualidade dos vídeos em questão de frames, tá? E de pixels, mas por enquanto vamos deixando assim, pelo menos é a medida que as coisas vão evoluindo, tá? Então vamos tocar a bola pra frente aqui, recapitulando, na última rodada ganhamos por 1x0, gol de Big Nally, gol, um jogo muito fraco, né? 1x0, onde uma equipe que tava entre as últimas. Com esse resultado, ficamos em quarto, né? Com um jogo a menos, com 12 pontos e o primeiro de 19. O próximo jogo é daqui a dois dias, contra o Winkwoar, fora de casa e esse time é meio chato. Já vi, ele é meio chato. Ele tá ali na metade da tabela, mas eu sei que é um time que contratou bem e tá... vem mesmo pra... pra... pra complicar, tá? O principal jogador deles aqui é o Robson, esse cara é bom, já tem 4 gols na competição, tá? Vamos ver aqui como é que tá a questão dos gols... Onde é que vê mesmo a questão dos gols? Estatística dos jogadores... Só que não... Só que não aqui, fui errado aqui, estatística dos jogadores... Classificação média, os caras do Ravante dominando, né? Gols... Os dois caras aí, o Robson que eu falei e o Barnes, que é... ele é centroavante, tá com 4 gols e esse do Ravante tem 5. Então, vai ser complicado enfrentar os dois melhores atacantes, né? Mas, beleza... Vamos partir pra frente aí, pra gente mandar bala nesse jogo aí Pessoal, queria também estar passando pra vocês aí alguns vídeos meus Eu vou estar postando, fazendo algumas propagandas Eu queria passar pra vocês o trabalho como consultor imobiliário, tá? E na região aqui de... região sul de Porto Alegre Na região Porto Alegre metropolitana Sei que hoje o canal abrange a todo o Brasil Mas é aquele negócio, né? Parceria é parceria Às vezes a gente tem algum cliente aí no outro lado do Brasil Que quer algum empreendimento Às vezes a gente não sabe quem procurar Então, assim ó... Além de me dedicar com essa questão da parte da consultoria Que é meu trabalho de imobiliário Eu gosto também dos jogos Então, se vocês aí que... Eu sei que o público que eu trabalho hoje aí É um público, no caso da parte dos games Não tem faixa de idade É desde o cara ali que tem 9, 10 anos E até o cara que tem mais idade Muitas pessoas aí gostam de jogar tanto FIFA Como... Futebol Manager Queria até mandar um abraço aí pra... Um ex-colega meu da faculdade Bom e velho Jonas, jogador de FIFA Eu era jogador de PES Ele mora em Feira de Santana, na Bahia Já deve ter até acabado o curso aí de... Engenharia... É... Mecânica Queria mandar um abraço aí Porque eu sei que o Jonas é... É vovô aí Já deve ter seus 45 anos Quase cinquentão Mas joga um FIFA Louco É tanto que ele que... Quando eu tava aí... Na Bahia Que eu vim pro Sul Ele queria... Ah... Que eu fosse jogar FIFA Eu disse... Não cara, eu sou... Eu sou o PES Não adianta E hoje eu jogo FIFA PES é um... É um cocô Essa é a verdade Tá galera? Vamos deixar de papo E vamos ver aqui o que nosso auxiliar tem Movimento ofensivo Na rádio na Atlântida Que é a... Que é o Alcemal da Mascada O Condinome Da Calopsuda Da Zebruda Coletiva de imprensa Agora o negócio ficou sério No jogo de terça-feira Sua equipe defrontará A de Steve King Que está cada vez mais pressionado Que parece ter um lugar em risco No... No... Quais... Ah... Quais... Quais acha que são as probabilidades De treinador adversário manter o seu lugar? Olha... Sou firmemente da opinião Que a persistência do futebol é recompensada O número de treinadores A entrar e sair neste momento Tem sido ridículo E pela direção ele pode dar um tempo possível Porque ele é um treinador muito capaz Apesar de obviamente esperar obter um bom resultado No jogo de terça-feira Penso que o Dredon estaria louco Se despedisse o Steve Dependendo do resultado Ele é um treinador competente Que apenas atravessa uma sede E eu estaria louco Se despedisse o Steve Segurança Steve no seu cargo Não é preocupante Estamos todos considerados a assumir Eu confiando Olha... Está pagando o preço das suas próprias insuficiências Não... Vou botar aqui Apesar de realmente esperar obter um bom resultado No jogo de terça-feira Pensa... Seu apoio aqui Mas... Em última análise Ele não mantém Quanto tempo eu admito que ele possa manter Já disse tudo o que eu tinha a dizer Podemos seguir em frente por favor O... Jesse... Cada vez mais pressão devido De novo A gente não gosta de falar De outro treinador da equipe Pensa que é justo afirmar Pensa que o resultado pode ser Ai que merda Sem comentários Já falei sobre isso Vamos lá Pau na moleira Pau na moleira Pau na moleira É isso aí galera Aqui os negócios Vamos ver aqui a nossa caixa de e-mail Coletiva de imprensa Tá... Chaves afirma que será uma loucura Quem discute pressão do seu treinador Recebeu várias perguntas sobre enfrentar adversário Vindo diferentes algo Escolheu um tema que já se sente depois De ter apoiado a sua posição Antes de ter... O que King disse com toda a paixão da foi Não quero discutir nada nesse momento A não ser o próximo jogo Beleza ali Isso aí cara Vai te fuder E vamos que vamos Ó já tem jogo adiantado aí no dia 8 O Albany joga Contra o Bromley Que é aqui Deixa eu dar uma olhada É O O Alba joga contra O terceiro Contra o décimo nono Ali ó Vamos lá Vamos que vamos E Pau na moleira O Albany perdeu mais uma Checa checa Tchaaa Deixa eu ver aqui E eu permane- Não, eu fiquei em quinto Fiquei em quinto Cai só uma posição Tá bom Tá bom O quarto tem dois jogos a mais. Beleza, beleza. Feito. E é o dia. Às 19h30 é o nosso jogo. Não, o nosso jogo é 19h45, são 19h30 agora. E vamos ver, líder inglês, qualidade, posse, bola, desistir, vitória. Vamos que vamos. Vamos ver como é que está o nosso time. As condições ali não estão muito legais. Vou deixar os caras, estão com 82 ali. Mas não quero nem saber. A aptidão física dos caras estão baixas. Mas vão ter que jogar. Vão ter que jogar. Mas vai ter que jogar. A única coisa que eu posso fazer aqui... Deixa eu ver o Will. É colocar o Will no lugar do... O Ruddick. É, o Ruddick é direito. Só que o Will não joga na... Mas não é tão bem. Artlook. Não. O que é que eu posso fazer? É colocar... Deixar isso para o segundo tempo, é melhor. Entendeu? O que vocês acham? Concordo, né? Beleza, galera. Vamos lá. Vamos tocar ali pau na moleira aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E o jogo é fora, viu, gente? Só para lembrar que o jogo é fora. O jogo é fora. Então... Os caras vêm aí no 4-4-2 ali. Cortar aqui, aplicar a pressão. Vou jogar no contra-atacar e flexível. Vamos lá, galera. Inicia o grande jogo. Hand-off. Toca para a Soltan. Toca para o Willard. Kumpf. Kumpf domina bem a bola e... Não deu em nada. Hart. Tira a bola. E vem o Entewalk. Cruzou na área, Pepino. Tira! Interceptação da Waka. Cruzou na área. Julian. Vamos lá, galerão. Vamos lá, galerão. Ah, esse jogo vai dar merda. Já estou sentindo. Aposto de bola não está boa. Vamos lá, galera. Cruzou na área. E é problema. Na frente da área é problema. Na trave! Ai, meu Deus. Gol do Entewalk. Não tem jeito, cara. Bem menos. É foda. Ai, meu Deus. É, galera. Como eu falei, né? Sempre no primeiro carregamento do... Se houver mais de um gol, no primeiro dá essa trancadinha aí. Mas é só para a gente dar uma visualização melhor no relevo do campo. É, cruzamento na área é problema. Não adianta. Não tem jeito. Ah, vai auxiliar já. Não vou jogar com... Vou jogar nessa estilidade. As duas vezes que eu tentei habitar um pouco mais o meio de campo, eu perdi os dois jogos. Vai ficar assim. E não vou mudar o time. Começa o segundo tempo! Com o Entewalk ali, com a bola já tentando passar ali pro Hart, não deu nada. Deixa eu fazer a substância aqui, galera. Tira a Ludic. Coloca... Luke Wood. Pega a Luke Wood. Joga no lugar de... Kevin. E... Luke Wood. Vem pro lugar do... Hart. É isso aí. Randolph não jogou nada. Cadê Big Nally? Eu vou meter... Eu vou meter... Pior que não adianta eu... Não adianta eu... Ir pro ataque. E vem... O Entewalk. Não adianta. Oito. Estira. Vamos, meu velho. Cruzamento. Então... O Kobe tirou. Bora, velho. Bora, velho. Bora, curfo. Bora, curfo. Toma essa bola. Ó, a bola errada na área. E o jogo termina. 1x0. Que desgrama. Que desgrama. Perdemos 1. Mas beleza, galera. Mais um jogo fraco. Não teve muita movimentação. Não teve muita movimentação. Não teve movimentação nenhuma. O melhor cara que teve foi a Zaga. Que foi o Kogue. E só. Não teve mais ninguém. O resto que tudo nota... Baixo. Vamos ver aí em que posição... A gente vai ficar com esse resultado. Vamos ver aqui. Caímos pra oitavo, galera. E o Entewalk ainda ficou na frente da gente com 12. Tá com saldo de gol melhor. Vamos ver aqui... Caixa de Entrada. Se vai ter coletiva. E acabamos perdendo essa porra. Vence merecidamente. É, jogou bem. A coletiva aqui, galera. Coisas não lhe correram bem. Ah, cauteloso. Eu não quero discutir por cima do Estev. Estou focado apenas em recuperar desse resultado. Você deve estar satisfeito com a seleção do Charlie Kogu hoje. Foi uma boa seleção. Assertível. Em geral da equipe. Mas ele foi realmente do que mais se destacou em campo. Sim, exatamente. Então é isso, galera. O Willian se lesionou. O Willian jogou... Ah, não. Desculpa. Falta de gol de Willian. Beleza. Green. Relatório de Green. Não, Green tá no time. Nem adianta. Cancela a tarefa. Esse daqui não vai vir mais. Recomendado. Não, recomendado. Foi pra você ver o jogo. Não é isso. Não é. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se gostaram, deixa seu like. Se não gostaram, façam suas críticas construtivas. E agradeço aqueles que estão me acompanhando aí. Apesar de serem poucos, mas estou fazendo esses vídeos para vocês. Então, quem estiver entrando no canal agora, vou estar cada vez mais evoluindo. E agradeço quem está aí comigo nesse início aí do canal. Beleza? Um abraço aí. Come go. Iluminatis estejam com vocês. Tchau. 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 Tchau.